Boa tarde, boa tarde. Zané Karuka. Zané Karuka. Zané Karuka, eu estou falando boa tarde. Quero aqui inicialmente agradecer a presença de todas as pessoas que aqui estão neste momento tão emblemático para a história do Brasil. Agradeço aqui a presença da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, em nome da qual eu cumprimento toda a mesa que está aqui composta. Quero cumprimentar todas as ministras e ministros de Estado, em nome da minha amiga ministra Marina Silva, ministra do meio ambiente. Quero cumprimentar a minha amiga, parentíssima Célia Chacriabá, que aqui acaba de falar, cumprimentando todos e todas parlamentares. Estendo também esse cumprimento ao meu amigo companheiro, deputado federal de São Paulo, Guilherme Boulos, que não está aqui agora, mas mandou a sua mensagem. E quero cumprimentar aqui todos os dirigentes partidários, em nome do meu amigo Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Cumprimentar todos os movimentos sociais do Brasil, que com muita resistência nos mantém de pé. Quero cumprimentar aqui toda a frente ampla democrática brasileira, cumprimentar todos os representantes da comunidade internacional, e termino aqui os cumprimentos, saudando toda a imprensa que está aqui presente. Quero saudar de forma especial todas as lideranças indígenas, os povos indígenas que estão aqui, que com muito esforço chegaram hoje à Brasília. Muitos ainda estão na estrada, que não conseguiram chegar a tempo, devido a esses transtornos do domingo, e que fez alterar a nossa posse. Quero aqui saudar, de forma ainda muito especial e com muita honra, a minha família, que está aqui ao meu lado. A minha mãe, o meu pai, meus filhos, minha filha, meus irmãos, minhas irmãs, minhas primas, primos, sobrinhos e sobrinhas, que por muito tempo sentiram muita saudade da minha presença. Mas entendem que eu preciso cuidar de tantos outros filhos e filhas dessa nação indígena brasileira. Quero agradecer a presença da primeira-dama, nossa querida Janja. E quero aqui agradecer a presença do nosso ilustre presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também o nosso vice-presidente Gerardo Alckmin. Presidente Lula, eu lhe parabenizo pela coragem e ousadia de reconhecer a força e o papel dos povos indígenas. Neste momento em que é tão importante o reconhecimento desse protagonismo dos povos indígenas frente à preservação do meio ambiente e da justiça climática, ao criar esse ministério inédito na história do Brasil. Povos esses que resistem há mais de 500 anos a diários ataques covardes e violentos, tão chocantes e aterrorizantes como vimos neste último domingo aqui em Brasília. Porém, sempre menos visibilizados. Mas a partir de agora, essa invisibilidade não pode mais camuflar a nossa realidade. Estamos aqui de pé para mostrar que nós não iremos nos render. A nossa posse é que hoje, minha e de Aniele Franco, minha amiga ministra da Igualdade Racial, é o mais legítimo símbolo dessa resistência secular, preta e indígena do nosso Brasil. E nós estamos aqui hoje, nesse ato de coragem, para mostrar que destruir essa estrutura do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, não vai destruir a nossa democracia. E aqui, Sônia Guajajara e Aniele Franco, convoca todas as mulheres do Brasil para dizermos juntas que nunca mais vamos permitir um outro golpe no nosso país. Sem anistia! Permitam-me, permitam-me voltar a um passado recente da minha história para compartilhar uma memória com vocês. Quando eu tinha 17 anos, fui chamada por minha tia Maria Santana para conversar. Tia Maria é parteira e uma respeitada liderança espiritual. Como não foi um convite qualquer, eu pensei, o que será que Tia Maria quer? Subi na garupa de uma moto e fui até a aldeia Lagoa Quieta, no território Arariboia, no município de Amarante do Maranhão, onde é o meu território, para encontrar com a Tia Maria. Chegando lá, eu a encontrei com dois presentes, um colar e um maracá. Ela, então, me olhou e disse, com aquela voz serena, ô minha filha, quero te entregar esses presentes, que são símbolos de liderança. E eu passo a você o poder da palavra. Você vai ter o dom da comunicação. Todo mundo vai te ouvir. Você vai crescer e tudo que você tiver para falar, não hesite, porque todo mundo vai parar para te escutar. Esse maracá vai ecoar e você será a porta-voz do nosso povo. E por isso eu trago aqui essa pequena memória para lembrar que eu não estou aqui sozinha. Sônia, eu estou aqui com a força da nossa ancestralidade. Então, hoje eu quero dizer para vocês que aquela Sônia, que para estudar, trabalhou em casa de família como babá e empregada doméstica, porque era assim que era chamada à época, né? Estar aqui hoje, nomeada para o cargo de ministra de Estado dos povos indígenas do Brasil. Se estou aqui hoje, é graças a essa força ancestral e espiritual de meu povo Guajajara-Tenterrar. É graças a essa resistência secular da luta dos povos indígenas do Brasil. É graças também a minha persistência de nunca desistir. Ressalto aqui também o apoio que recebi dos povos indígenas e da população do Estado de São Paulo, que pelas urnas me elegeram deputada federal, afirmando a todos os brasileiros e brasileiras que uma mulher indígena é plenamente capaz de contribuir com a reconstrução da democracia neste país. Assumo com muita honra e coragem este ousado e inovador desafio, uma missão já anunciada há anos pela minha tia Maria. Talvez muitas pessoas nunca irão entender o quanto este momento é significativo para mim e para nossos povos indígenas do Brasil. Talvez nem todas as pessoas que estão aqui me ouvindo saibam que a existência dos povos indígenas do Brasil é cercada por uma leitura extremamente distorcida da realidade. Ou nos romantizam ou nos demonizam. Nós não somos o que, infelizmente, muitos livros de história ainda costumam retratar. Se por um lado é verdade que muitos de nós resguardam modos de vida que estão no imaginário da maioria da população brasileira, por outro é importante saberem que nós existimos de muitas e diferentes formas. Estamos nas cidades, nas aldeias, nas florestas, exercendo os mais diversos ofícios que vocês possam imaginar. Vivemos no mesmo tempo e espaço que qualquer um de vocês. somos contemporâneos desse presente e vamos construir o Brasil do futuro, porque o futuro do planeta é ancestral. A invisibilidade secular que impacta e impactou diretamente as políticas públicas do Estado é fruto do racismo, da desigualdade e de uma democracia de baixa representatividade, que procurou uma intensa invisibilidade institucional, política e social, nos colocando na triste paisagem das subrepresentações e subnotificações sociais do país. São séculos de violências e violações e não é mais tolerável aceitar políticas públicas inadequadas aos corpos, às cosmologias e às compreensões indígenas sobre o uso da terra. Durante a pandemia que impactou fortemente o mundo e a população brasileira, os povos indígenas do Brasil tiveram milhares de vidas ceifadas pelo negacionismo científico e criminoso do governo anterior, democraticamente derrotado pelas urnas pelo voto popular em 2022. As dificuldades no acesso ao serviço de saúde, de saneamento e as falsas informações propagadas potencializaram literalmente o plano de genocídio contra os povos indígenas. Tudo isso levou a um estado de emergência que, através das organizações indígenas, da articulação dos povos indígenas do Brasil, a Coiabe, a Poime, a Arpinsul, a Arpinsudeste, a Comissão de Terra Guarani Virupá, a Tiguassu, o Conselho Terena, nossas organizações regionais, mobilizou a criação de barreiras sanitárias, diversas campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos. Os advogados indígenas conquistaram grandes vitórias judiciais e nós promovemos também redes de afetos, de solidariedade e somas que permitiram evitar que mais vidas indígenas fossem perdidas. É preciso lembrar de problemas estruturais que recentemente foram imensamente potencializados e precisam ser encarados como prioridades. São graves os casos de intoxicações provocados por mercúrio do garimpo, pelos agrotóxicos dos mais grandes lavouros do agronegócio, as invasões em nossos territórios, as condições degradantes de saúde e saneamento, o aumento da insegurança alimentar, que resultou inclusive na morte de inúmeras crianças e idosos indígenas. Lembrando que na Amazônia Brasileira somam-se 114 grupos de povos de recente contato e também os que nunca tiveram nenhum contato com a sociedade, nem mesmo com a sociedade indígena que vive no mesmo território. Os chamados povos isolados e que se encontram em estado de alta vulnerabilidade devido ao desmatamento, ao garimpo ilegal e à grilagem de terras. E, antes de chegar aqui, tivemos ainda a notícia de dois indígenas baleados no território Arariboia, no meu estado, Maranhão, e o corpo de um indígena isolado foi encontrado. Foi encontrado que há dias foi enterrado sem que pudessem ser encontrado. O exemplo que mais recentemente voltou a correr com os noticiários do mundo é a situação extrema em que vivem os parentes Yanomami e onde se encontra aqui o nosso grande xamã e líder Davi Kopenawa. Não é mais possível convivermos com povos indígenas submetidos a toda sorte de males, com desnutrição infantil e de idosos, malária, violação de mulheres e meninas e altos índices de suicídio. Presidente Lula, eu arrisco dizer, sem nenhum exagero, que muitos povos indígenas vivem uma verdadeira crise humanitária em nosso país. E agora estou aqui para trabalharmos juntos, para acabar com a normalização deste estado inconstitucional que se agravou nestes últimos anos. Este estado de emergência e de luta cotidiana por sobrevivência fez com que um direito tão importante como a educação diferenciada, pautada pela Constituição de 88, deixou de ser debatido e implementado. Precisamos voltar a pensar as políticas de educação para os indígenas, valorizando as identidades plurais, formando professores indígenas, ampliando o acesso e a permanência no ensino superior. Além disso, não posso deixar de lembrar os parentes que foram retirados de nosso convívio pela bala do fascismo que imperou no Brasil nos últimos anos, derramando sem pudor muito sangue indígena. lembremos a força daqueles que tombaram na luta, como Paulo Paulino Guajajara, Ivanilde, Janildo, Jael e Antônio Guajajara, Ari Urueu Awau, Daiane Caingang, Estela Verá Guarani Caioá, Wellington Patachó, Ariane Oliveira e a menina Raíssa e tantos outros parentes vitimados pelo garimpo ilegal, pelas invasões de seus territórios e por tantas outras ações e omissões do Estado. Além disso, preciso destacar a força de Bruno Pereira e Dom Filipes, em memória de quem saúdo todos os nossos aliados e aliadas, defensores e defensoras do meio ambiente e dos direitos humanos. Esse brutal assassinato não pode permanecer impune. Gente, nós não somos os únicos que necessitam aqui viver. Nós apenas coabitamos a Mãe Terra, junto com milhões de outras espécies. O desprezo por essas outras formas de vida, as práticas de desmatamento intenso, feitas sempre em nome da economia de curto prazo, tem efeitos devastadores para o futuro de todos nós. As alterações no uso do solo provocam um grande desequilíbrio em nosso ecossistema, que impactam diversas espécies, causando profundas transformações, inclusive as grandes epidemias. As terras indígenas, os territórios habitados por demais povos e comunidades tradicionais e as unidades de conservação são essenciais para conter o desmatamento no Brasil e para combater a emergência climática enfrentada por toda a humanidade. A proteção dos diferentes biomas é essencial para qualquer produção agrícola, pois garante água, garante a presença de agentes polinizadores e de tantos outros fatores, sem os quais nada se produz. Se antes as demarcações de terras tinham enfoque sobretudo na preservação da nossa cultura, novos estudos vêm demonstrando que a demarcação dos territórios indígenas tem uma importância ainda mais abrangente, sendo fundamentais para a estabilidade do ecossistema, de ecossistemas em todo o planeta, assegurando qualidade de vida, inclusive nas grandes cidades. Daí a importância de reconhecer os direitos originários dos povos indígenas reafirmados na Constituição Federal de 88. As terras indígenas são importantes aliadas na luta contra o aquecimento global e fundamentais para a preservação da nossa biodiversidade, como já foi considerado no Acordo de Paris e na Declaração de Nova Iorque para Florestas Tropicais das Nações Unidas, que o conhecimento dos povos e comunidades tradicionais são também conhecimentos científicos e hoje são uma das últimas alternativas para conter a crise climática. É preciso que este conhecimento saia dos tratados internacionais e seja valorizado na prática por todo o território nacional por meio de políticas locais, considerando a diversidade de povos, culturas e territórios. Hoje, vocês todos estão presenciando um momento de transição histórica, tal qual foi a singular colaboração indígena na Assembleia Nacional Constituinte. Naquela ocasião, um passo muito importante foi dado com o fim do paradigma integracionista e da tutela. Hoje, vocês presenciam um passo ainda maior com este Ministério dos Povos Indígenas. E esperamos, com isso, fazer respeitar a nossa existência e o nosso protagonismo. O Brasil do futuro precisa dos povos indígenas. Tudo que tradicionalmente é chamado de cultura entre os brasileiros e brasileiras, para nós, significa tudo o que somos. É nosso modo de vida, nossa comida, nossos rituais, nosso uso da terra, nossas práticas e costumes, tanto aqueles mais cotidianos quanto outros ritualizados. Cultura também é sinônimo de luta. Lembremos também o que estava sendo empurrado para o esquecimento. O Brasil é plural. O Brasil é alegria. O Brasil é colorido e solidário. É com esse espírito que assumo a missão de sensibilizar toda a sociedade brasileira e a convido para juntos reflorestarmos mentes e corações rumo a uma democracia do bem viver de todos os brasileiros e brasileiras. Os desafios são tremendos e quero aqui deixar o meu pedido ao conjunto de ministras e ministros, governadoras e governadores, prefeitas e prefeitos, que compreendam o sentido de aldear a política. As políticas indígenas desses novos tempos, como já disse nosso presidente e reafirmou o nosso ministro Rui Costa da Casa Civil, as políticas são transversais e necessitam do apoio e do diálogo nas diversas áreas. Estamos diante de uma crise humanitárias, por isso a criação do Ministério dos Povos Indígenas sinaliza para o mundo o compromisso do Estado brasileiro com a emergência e justiça climática. Além de inclusão, reconhecimento e início da reparação histórica da invisibilidade e da negação de direitos. Quero ainda destacar que este ministério é de todos os povos indígenas do Brasil, além de patrimônio do povo brasileiro, pois cada indígena vivo representa um guardião climático da Mãe Terra. Quero aproveitar aqui agora, antes de terminar, e apresentar a nossa equipe ministerial. A doutora Elói Terina, que será o nosso secretário executivo. A Josi Caingang, lá do Sul, Santa Catarina, que será a chefa de gabinete. A Eunice Querechu, Guaranim Biá de Santa Catarina, que será a nossa secretária dos direitos ambientais e territoriais indígenas. A Sexta Pitaguari do Estado do Ceará, Nordeste Brasileiro, que será a secretária de gestão ambiental e territorial. A Juma Chipaia, lá de Altamira, no Pará, região emblemática de Belo Monte, que será a nossa secretária de direitos de articulação interinstitucional e promoção de direitos. E o nosso amigo Marcos Chucuru, lá de Pernambuco, que será o assessor especial do Ministério dos Povos Indígenas. Os demais não estão aqui, mas semana que ainda estaremos com toda a nossa equipe composta. É urgente promovermos uma cidadania indígena efetiva. Isso não se faz sem demarcação de territórios, proteção e gestão ambiental e territorial. Acesso à educação, acesso e permanência à universidade pública gratuita e de qualidade. Ampla cobertura e acesso à saúde integral. Saibam que este Ministério chega comprometido com tudo isso e com a promoção de uma política indígena, não mais uma política indigenista, em todo o território nacional, com potencial de fazer frente às mazelas que tomaram nossos corpos, memórias e vidas. E, antes de finalizar, quero aqui já anunciar a recriação do Conselho Nacional de Política Indigenista, que o presidente Lula presidiu por muitas vezes quando foi presidente e que foi assinado pela presidenta Dilma em 2015. Este Conselho Nacional de Política Indigenista garante a participação paritária entre representações indígenas de todos os estados brasileiros e órgãos do Executivo Federal. Sabemos que não será fácil superar 522 anos em 4, mas estamos dispostos a fazer desse momento a grande retomada da força ancestral, da alma e espírito brasileiros. E quero aqui convidar o presidente Lula, presidente Lula, para vir aqui à frente e o companheiro Mano Itanuí, Mano Itanuí, presidente Lula, presidente Lula, por favor, aqui, presidente Lula. E, juntos, nós vamos dizer que não vamos permitir um novo golpe no nosso país. Estamos juntos, presidente Lula, para reconstruir a nossa democracia. E quero convidar aqui a Aniele Franco, nossa ministra, para estar junto nessa foto, onde a gente reafirma aqui o nosso pacto. E, juntos, nós vamos dizer que não vamos permitir um novo golpe no nosso país. E, juntos, nós vamos dizer que não vamos permitir um novo golpe no nosso país. E, juntos, nós vamos dizer que não vamos permitir um golpe no nosso país. E, juntos, nós vamos dizer que não vamos permitir um golpe no nosso país. Abertura 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 Izumir Abertura Caleta Abertura 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.